Meu nome é Marcos Pimenta, estou chefe do 18º Departamento de Polícia Civil, com sede em Boas de Caldas e com atuação em cinco delegacias regionais, dentre elas São Sebastião do Paraíso. Na data de hoje, a Polícia Civil deflagrou a Operação Unidas, com atuação em cinco municípios, sendo São Sebastião do Paraíso, Piuí, Passos, Guaranesa e Guaxuté. Na oportunidade, mais de 150 policiais civis do 18º Departamento, também com o apoio aéreo e o grupo especializado PORI da Polícia Civil, com o apoio da chefia da Polícia Civil, atuando a região. Neste momento, diversos veículos foram apreendidos, outros materiais, armas de fogo, estão sendo contabilizadas pela Polícia Judiciária. Ao meu lado está o delegado Dr. Tiago Gordin, que é o responsável delegado regional por São Sebastião do Paraíso, que vai ter semanalizadas. Foi uma operação de suma importância aqui para a nossa cidade e também na região. É uma operação que visou coibir a lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro. Era algo que estava sendo muito impactante, os autores de muita ostentação aqui na cidade. Então, o impacto positivo em toda a nossa região vai ser muito importante. Essa investigação iniciou há três anos, quando nós percebemos que um grupo de empresários que atuam no ramo de comercialização de veículos automotores, começaram a apresentar indícios de estar lavando dinheiro, com um crescimento patrimonial desproporcional, com um crescimento da própria atividade incompatível com os ganhos lícitos que eles declaram. Então, hoje foram cumpridos 11 mandatos de prisão. Nós temos diversos veículos automotores apreendidos. Foram sequestrados 17 imóveis dentro de casas e terrenos. Foram bloqueados mais de 120 contas bancárias, além de terem sido apreendidos nas buscas e pensões. Muito dinheiro em espécie foi encontrado com os alvos, cheques, notas promissórias. E a gente, então, estima que haverá uma recuperação de ativos em torno de 60 milhões, que é um dinheiro utilizado pelo crime que vai voltar para o cofre do Estado em benefício da população. A gente ainda está contabilizando tudo isso, mas em torno de 60 milhões recuperados pelo crime civil na data de hoje.